Embora tenha cura, a ranceníase, doença que provoca lesões na pele, ainda atinge mais de 30 mil brasileiros por ano. Para combater a doença, foi lançada uma campanha para divulgar os sinais e também o tratamento da ranceníase. Seu Francisco, há quase um ano, percebeu as manchas no corpo, mas só hoje descobriu que elas eram provocadas pela ranceníase. Ele foi diagnosticado e já recebeu os remédios para controlar a doença. Essas manchas no corpo e principalmente esse fumigamento em minhas mãos que incomoda muito quando eu estou dormindo, entendeu? E nos pés, incomoda demais quando eu estou dormindo. A ranceníase é provocada por um bacilo. As manchas que apresentam dormência são o principal sintoma da doença, que tem cura e o diagnóstico precoce evita a transmissão para outras pessoas. O tratamento é 100% eficaz. São raríssimos os casos que a gente tem resistência aos medicamentos. Com o tratamento, ela deixa de transmitir, ela mata a bacilo. O tratamento mata os bacilos, então ela deixa de transmitir a doença. Apesar da ranceníase ter caído 65% nos últimos 10 anos, o Brasil ainda registra cerca de 30 mil novos casos da doença por ano. O Ministério da Saúde lançou uma campanha educativa sobre a doença, voltada à população e aos profissionais de saúde. Com o tema ranceníase tem cura, a ideia é incentivar o diagnóstico precoce da doença, já nos primeiros sinais. A ranceníase, primeiro, ainda existe. Tem pessoas que acham que ela já não existe mais, ela ainda existe. Segundo, que ela tem cura. Se a pessoa detecta precocemente e é tratada, ela cura para o resto da vida sem nenhum tipo de problema. Por isso, essa campanha vai ser divulgada em rádios, outdoors, vai ser divulgada nas unidades de saúde, lembrando às pessoas os principais sinais e sintomas da ranceníase. Aqui em Brasília, uma das principais ações de conscientização sobre a ranceníase é realizada em um dos pontos de maior movimento da cidade, na rodoviária, onde está estacionada esta carreta. Até agora, dos 110 casos analisados, 14 pessoas foram diagnosticadas com ranceníase. O diagnóstico precoce é importante porque a ranceníase atinge, além da pele, nervos. E nos casos mais avançados, a doença pode gerar incapacidades físicas. No estágio inicial, eu trato com seis meses e o paciente cura e vai embora e não tem nada. Quanto mais tarde ela chegar, ela pode evoluir para essa sequela. Então, é uma doença que ela gera incapacidade por falta de um diagnóstico precoce. Vale lembrar que todo o tratamento da ranceníase é oferecido de graça pelo Sistema Único de Saúde. Ao perceber qualquer sinal da doença, procure o posto de saúde mais próximo. Vamos lá. Tchau.